Chiquinho Soares, centralante do atual líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, foi eleito o craque da competição no mês de abril. Em apenas três rodadas, o Camisa 9 já marcou três gols e deu duas assistências. Uma das peças mais importantes do fogão, o clube carioca é o único 100% na competição. O time vem embalado após vitória no Clássico contra o Flamengo. Chiquinho Soares está empatado na artilharia com outro artilheiro, o Hulk do Atlético Mineiro e com Moisés do Fortaleza. Como já feito em outras edições, o jogador que é eleito o craque do mês escolhe uma instituição de caridade para ser doado uma tonelada de alimento. O goleador alvinegro escolheu o grupo Arco-Íris, uma ONG engajada na causa LGBTQIA+. Contratado no ano passado, o atacante que até então não era tão conhecido por aqui, pois não tinha tido grande destaque no futebol brasileiro, porém o jogador teve boas passagens pelo Porto e pelo Olympiacos da Grécia. O jogador rapidamente caiu nas graças do torcedor botafoguense. Mas e aí, quem você acha que será o artilheiro do Brasileirão?